Relaxa, tá tudo bem. O Olet só quer comprar acessórios. É, ele tá indo pro suporte técnico. Mas ainda tem tempo pra gente descobrir o que ele vai fazer lá. Ah, ele marcou de ir lá amanhã. Quem sabe é só pra manutençãozinha de rotina? Ah, na verdade, ele vai apagar o celular. Ah, na verdade, ele vai apagar.